Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. E aí viciados, beleza? Aqui quem tá falando é o Mercena e nesse vídeo eu irei ensinar a como você colocar aí aquele helicóptero proibido no seu mata-mata feito pelo Criador Beta. Então galera, numa seção online, você vai apertar o Start, vai em GTA Online e aqui em GTA Online você entra em Criador Beta. Daí você confirma, você vai ser encaminhado ao Criador Beta. Vamos aguardar. Daí aqui no Criador galera, você ó, criar um mata-mata, beleza? Daí você vai aqui em mata-mata e confirma. Agora é o seguinte, agora vamos até a praia. Aqui está bom. Daí ó, você vai em posicionamento, colocar acionador. Daí você escolhe um local aí que você queira. Vou colocar aqui mesmo, mas pra mim explicar o glitch. Agora você vai em pontos de restauração e coloca aí os pontos aonde você quiser. Pronto. E agora vai em pontos de partida da equipe e coloca aonde você quiser também. Daí você retorna. Agora é o seguinte galera. Show. Ajustar aqui a câmera. Beleza. Agora você vai em veículos. Vai aqui ó, em categoria e coloca barcos. Daí aqui em tipo, você vai em marks, que é esse... É... Acho que é um... Esse naviozinho aqui. Então ó, deixa eu aproximar aqui. Deve ser um iate, não sei. Daí ó, você viu que tem uma bolinha vermelha. Quando a bolinha fica branca galera, você aperta duas vezes o X rapidamente. Feito isso ó, a mágica. Esse helicóptero aqui, que ele é proibido aí, de você colocar no mata-mata. Então ó, você vai no local plano e coloca onde você quiser. Beleza. Então galera, se você gostou desse glitch, deixe seu gostei, seu favorito. Compartilha lá no Facebook, pra ajudar o canal do Mercena. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, que o Mercena faz vídeos todos os dias. E eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!